...as contas do consumo urbano, o provável é que evitemos essa grande crise e continuemos no caminho da mediocridade. Como sair dessa? A primeira tarefa é imaginar uma alternativa. Só a inteligência salva. Eu vou proceder de uma forma diferente daquela que costumo usar. Não vou começar pelo conteúdo programático, pela doutrina da alternativa. Vou começar colocando o Brasil no contexto mundial e começar pela questão da base social dessa alternativa. Qual é a fundamentação social dessa alternativa? E começando pelo mundo e não pelo Brasil. Hoje no mundo, na maioria dos países grandes, dos países mais populosos, a maioria, a grande maioria da população é pobre. Se não absolutamente pobre, então relativamente pobre. Mas essa maioria de pobres tem uma orientação pequeno-burguesa. Ela aspira a uma modesta prosperidade e independência. E por falta de outras opções que lhes sejam oferecidas, o objeto do anseio é uma pequena propriedade familiar, arcaica e retrógrada, um lote de terra, um comércio, uma loja. É isso que eu chamaria a pequena burguesia subjetiva. Se definirmos a pequena burguesia objetivamente como uma classe estadiada nos pequenos empreendimentos, continua a ser uma minoria da humanidade. Mas se definirmos desse ponto de vista subjetivo, do ponto de vista da aspiração, é hoje a maioria da humanidade. E a contrapartida a esta opção econômica da propriedade familiar, arcaica e retrógrada é o consumismo, o individualismo, o materialismo. O Brasil, sob esse ponto de vista, é representativo, é característico do que está acontecendo em todo o mundo. Nós temos hoje no Brasil, um novo Brasil, formado por essa pequena burguesia subjetiva que eu acabo de descrever, grande parte dela evangélica, com essas opções econômicas e espirituais que eu acabo de descrever. E foi nessa pequena burguesia subjetiva que Bolsonaro grandeou o núcleo duro de seu apoio. No século XX, a esquerda europeia, que ditou os rumos da esquerda mundial, elegeu a pequena burguesia como inimiga, demonizou a pequena burguesia europeia. E ela, demonizada pelas esquerdas, passou a ser o sustentáculo dos movimentos de direita, inclusive do fascismo e do nazismo. É vital que nós não repitamos esse equívoco da esquerda europeia agora no Brasil. Essa tem que ser a base. A base tradicional dos partidos social-democratas ou social-liberais no século XX foi o operariado ancorado nos setores intensivos em capital, sobretudo na indústria convencional. Mas essa base social, em todo o mundo, não é mais maioria. Ela é minoria. E ela é uma minoria minguante. A verdadeira maioria é essa outra que eu acabo de descrever. Essa, primeiro, tem que ser a primeira parte dessa base da alternativa que nós havemos de buscar. Agora, a base tem que ter um segundo elemento. Tem que ter um elemento na elite. Dentro da elite, em todos os países que ascenderam ao primeiro plano da economia e da política mundiais nos últimos 200 anos, pelo menos desde a ascensão dos Estados Unidos no início do século XIX, houve, dentro da elite, uma cisão. Uma cisão entre o rentismo financeiro e uma contra-elite produtivista que abraçou um projeto produtivista para o país. E o produtivismo nessa contra-elite foi sempre associada ao nacionalismo, à afirmação nacional. Essa é a característica daquilo que eu estou chamando de contra-elite. Tem que haver, dentro da elite, uma ruptura entre os interesses financistas e os interesses produtivos. e a associação do produtivismo com o nacionalismo tem que ser a base sobre a qual essa contra-elite apela à maioria popular. E já não é mais a maioria popular do operariado industrial, é essa outra maioria latente que eu descrevia antes da pequena burguesia subjetiva. Aí está a nossa tarefa. E não é diferente em outros grandes países do mundo. Por exemplo, a Índia. Exatamente essa mesma realidade que eu acabo de descrever com outras variantes. A mesma coisa. Nós temos que buscar esse novo Brasil encastelado no agro, no movimento evangélico, e lhe oferecer outras alternativas econômicas e espirituais. Essa é a base de uma grande reorientação do país. E o que temos tido no Brasil em vez disso? Qual tem sido o mote, o lema, o eixo dos últimos governos? Inclusive do governo de Bolsonaro e agora do governo nascente de novo Lula. Três características são comuns a esses governos e vão atrás para os governos anteriores dos petistas e dos tucanos. Em primeiro lugar, o financismo fiscalista. A ideia de que o crescimento do país se pode fundar na base da conquista da confiança financeira. A ideia é a seguinte, ajoelha no altar das finanças, mostra a ortodoxia na condução das finanças públicas, vem dinheiro, o investimento nacional e o investimento estrangeiro. Nenhum milagre econômico nos últimos 12 anos exemplifica essa aposta. Isso nunca funcionou. nenhum grande país na história moderna nos últimos 200 anos se desenvolveu com o dinheiro dos outros e seguindo esse caminho da prostração ao mercado financeiro. Na história, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é invariavelmente castigada. E ao Brasil se administrou o castigo que a história costuma dar aos obedientes. Nós assinamos na linha lá da pseudo-ortodoxia financeira, premiando sempre o rentismo financeiro. Agora faço uma observação. O problema desse rentismo financeiro não é o elemento especulativo nas finanças. O elemento especulativo é útil. É uma forma de desenvolver a informação e alocar risco. O problema é a desassociação entre a especulação financeira e a agenda produtiva. E esse rentismo financeiro subordina a agenda produtiva e busca, então, uma confluência com os interesses mundiais do mercado de capitais. É isso que prevaleceu no Brasil. E é o primeiro elemento comum de todos esses governos recentes. Agora o presidente Lula está denunciando o juro alto. E, de fato, o juro é um absurdo no Brasil e é o instrumento mais visível do predomínio dentro da elite e dos interesses financeiros. Mas, se o juro do Banco Central da Selic fosse derrubado, muito mais baixo do que é agora, porque é mais do que o dobro do segundo maior juro no resto do mundo, nem por isso o Brasil começaria a se desenvolver. Não há uma tradução direta do juro Selic no juro geral do mercado. E o oligopólio bancário, o clube dos rentistas, cuida para evitar a democratização das oportunidades financeiras. Então, o juro arrisca virar um fetiche que substitui a verdadeira tarefa, que é a subordinação dos interesses rentistas aos interesses produtivos. O segundo elemento comum desses últimos governos é o pobrismo. Então, o Brasil é um país muito desigual, tem que pacificar os pobres, por bolsa disso e bolsa daquilo. E é muito fácil seguir o conselho de Peró de sempre dobrar a aposta. Então, Bolsonaro chegou lá e disse, Lula está dando 100, eu vou dar 200. E foi isso que nós tivemos também, essa combinação do rentismo e do pobrismo. Não quer dizer que não tenha que dar dinheiro aos pobres, que tratar do problema emergencial da miséria. tem, porque a miséria desmobiliza. Mas há um significado inteiramente diferente entre levantar o pobre como parte de um projeto de empoderamento e tratar a transferência como um fim em si mesmo, o fim da história. O terceiro elemento comum dos últimos governos é o duopólio entre guerras culturais, no vocabulário político da direita, e política identitária, no vocabulário político da esquerda. As guerras culturais e a política identitária são a mesma coisa, a mesma ideia, com o sinal trocado. É cultivar no país uma luta, um conflito no plano do imaginário para substituir o conflito real sobre as estruturas reais do país. E dividir o Brasil, separar as pretensões das minorias da questão crucial da estrutura de classes no país e desperdiçar o maior atributo da nossa nação na construção de uma alternativa, que é a miscigenação do ponto de vista demográfico e o sincretismo, a combinação de tudo com tudo no plano cultural. O que é o Brasil? O Brasil é uma grande anarquia criadora, cléctica, sincrética. É o país onde tudo se combina com tudo. A miscigenação é a expressão física dessa realidade. Mas toda cultura brasileira é animada pelo mesmo princípio. Essa política das guerras culturais ou da política identitária foi para liquidar isso. introduzir no nosso país um elemento estranho à nossa cultura, à nossa genialidade, baseada nos contrastes rígidos entre os grupos que formam o país e nessa dialética de oposições. e desviar o foco, e desviar o foco no real, na transformação real das estruturas reais. Este é o não-projeto que nós temos tido e temos agora. E esse não-projeto, baseado no fiscalismo financista, no pobrismo e no confronto de identidades minoritárias, é o que nos mantém no caminho do primarismo produtivo e da subordinação colonial. Agora faço uma observação, porque tudo isso, todos esses elementos que eu acabo de apontar, exigem sutilezas. Por exemplo, é preciso, sim, ter um escudo fiscal da rebeldia. É preciso que o Estado brasileiro organize e exija poupança pública e poupança privada e mantenha grandes reservas. É preciso, não para ajoelhar no altar da confiança financeira, mas pela razão exatamente independente, para que o Brasil e seu governo não tenham que ficar de joelhos diante dos interesses financeiros. Então, a curto prazo, o governo tem que se conduzir com responsabilidade fiscal, mas pela razão oposta. Não é para conquistar a confiança financeira e trazer, supostamente, um investimento como prêmio da confiança. É para poder desafiar a confiança financeira e organizar no país um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. É para isso que precisamos de sacrifício. Mas o sacrifício tem que ser legitimado pelo imperativo da rebeldia nacional. Qual é, então, a alternativa a esse não-projeto que eu acabo de apontar? Vamos parte por parte. A primeira alternativa é um impulso produtivista. A substituição do rentismo financeiro pelo produtivismo e a associação do produtivismo com o nacionalismo. Agora tem características especiais nessa etapa histórica do Brasil e do mundo. Até o século passado, a vanguarda econômica era a indústria convencional, aquilo que chamamos o fordismo industrial, a produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-qualificada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Era, por exemplo, a indústria que se implantou em São Paulo e no estado e no sudeste do país em meados do século passado. A teoria clássica do desenvolvimento econômico oferecia aos países como atalho a industrialização convencional. Era a maneira de pular etapas. mas esse atalho em todo o mundo está deixando de funcionar. Não é mais o atalho. Um país depois do outro, no mundo se está desindustrializando e o Brasil é um dos que se desindustrializam mais rapidamente. Essa indústria convencional não vai voltar. Ela hoje é o resquício de uma vanguarda anterior, perenta, ou é satélite da nova vanguarda? E qual é a nova vanguarda? A nova vanguarda é aquilo que chamamos a economia do conhecimento. Densa em capital e tecnologia e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. O problema é que essa nova vanguarda se apresenta no mundo na forma de uma série de ilhas ou franjas excludentes. Franjas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas, mesmo nas economias mais avançadas, com as populações mais educadas. essa natureza insular da nova vanguarda é a causa da estagnação econômica e, como não pode ser assim, nós negamos a prática produtiva, a maioria, como não vai haver desaceleração no crescimento da produtividade? E é, ao mesmo tempo, a raiz profunda da desigualdade. A desigualdade está sediada nessas divisões estruturais entre as vanguardas e as retaguardas. Portanto, a política compensatória tradicional do social-liberalismo ou da social-democracia de corrigir o mercado depois por políticas de gasto social ou de tributação progressiva não resolve. Porque se as divisões são enormes e ancoradas nessa estrutura, a redistribuição compensatória e retrospectiva teria que ser enorme para resolver o problema. E, muito antes de alcançar a dimensão necessária para debelar essas desigualdades, começaria a exigir um preço econômico inaceitável, desestruturando a economia e destruindo os incentivos econômicos normais. A única solução adequada tem que ser estrutural. A diminuição da distância entre as vanguardas e as retaguardas. Portanto, há um novo dilema que aflige o mundo no campo da política de desenvolvimento. De um lado, a alternativa que havia, que era a indústria convencional, não funciona mais. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma includente da economia do conhecimento. Se essa alternativa não existe, nem mesmo nas economias mais adiantadas, com as populações mais cultas, como pode existir nos países em desenvolvimento como o Brasil? Esse é o dilema. Esse dilema só pode ser rompido do segundo lado. A indústria convencional não volta, mas a economia do conhecimento para poucos pode, em princípio, ser transformada numa economia do conhecimento para muitos. O Brasil, o Estado brasileiro, é um dos únicos Estados do mundo em que o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários. o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento e assim por diante. Talvez, o único outro país do mundo que conte com tal conjunto de ferramentas de uma política de democratização da economia do conhecimento seria a Alemanha. Nós temos as ferramentas, o que nós não temos é o projeto. A ideia de usar essas ferramentas para democratizar a economia do conhecimento não é uma ideia estabelecida no país. Nós fazemos o oposto. Confiamos nas nossas riquezas naturais, no agro, na pecuária, na mineração, para pagar as contas. E preferimos a riqueza fácil da natureza a riqueza difícil da inteligência. Portanto, um projeto produtivista orientado pela ideia de aprofundar e democratizar a economia do conhecimento, pouco a pouco, passo a passo, aproximando as pequenas e médias empresas retrógradas da vanguarda, democratizando dos acessos e criando esse mesmo empoderamento tecnológico para os agentes econômicos individuais que perderam contato estável com as empresas, é o primeiro grande tema dessa alternativa produtivista que eu defendo. O segundo tema é o casamento da inteligência com a natureza. O nosso padrão de desenvolvimento agora se funda num divórcio entre a inteligência e a natureza. Vou exemplificar com a Amazônia. Nós falamos de desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Só pode ser uma de duas coisas. Ou é um extrativismo artesanal sem tecnologia, sem ciência, sem escala e sem futuro ou é uma variante da economia do conhecimento? Não há nada no meio. Ou é o muito primitivo ou é o muito avançado. Nós agora temos o muito primitivo como a única opção que se apresenta à Amazônia. Nesse exato momento em que o governo Lula, através da ministra da Marina, conduz a uma política de preservação ambiental na Amazônia, a Amazônia resiste. A Amazônia está num processo de greve, de resistência passiva contra esse projeto do extrativismo artesanal. E nenhum projeto para a Amazônia pode funcionar contra a vontade da população da Amazônia. Essa é a realidade que temos hoje. e essa realidade tem que ser substituída por um outro paradigma. E não é só na Amazônia, em todas as regiões do país. Por exemplo, vamos tomar o centro-oeste, o Brasil central, onde a atividade econômica predominante continua a ser a atividade mais retrógrada, a pecuária extensiva. é um dos grandes celeiros, uma das grandes fronteiras agrícolas do mundo. Mas, por exemplo, no estado do Mato Grosso, que é um desses celeiros, toda atividade agrícola do estado ocorre em menos de 15% do seu território. E o resto? O que é o resto? O resto, que não é floresta, é pastagem degradada. No Brasil, hoje, para cada hectare cultivado sob lavoura, há quatro ou cinco hectares entregues à pecuária extensiva. Os brasileiros não sabem, mas grande parte do território nacional hoje é pastagem degradada pelo efeito cumulativo da pecuária extensiva. Um grande projeto de resgate do país seria intensificação da pecuária, mais boi por hectare, manejo florestal sustentável, diversificação de lavouras perenes e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários, começar a subir a escada de valor agregado. E criar no centro-oeste brasileiro, no Brasil central, uma sociedade que evite um contraste absoluto entre cidade e campo com uma rede de cidades médias oferecendo serviços de alta qualidade e participando da industrialização dos produtos agropecuários. E aí, nós começamos a entender que a economia do conhecimento não é só para a manufatura avançada, é para todos os setores da economia, inclusive, sobretudo, os serviços, onde estão a grande maioria dos empregos. E aí, vem o terceiro ponto nessa alternativa produtivista e capacitadora que estou defendendo. O terceiro ponto é que ela só vai se efetivar, só vai tocar o som da realidade quando esse projeto nacional for traduzido em projetos para cada uma das grandes regiões do país. Nós temos mundos diferentes dentro do Brasil. O Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul, a Amazônia, nós temos que construir um novo modelo de política regional. A ideia tem que ser que a política regional não é apenas para o Nordeste. São Paulo não precisa menos de política regional do que o Nordeste. Ela tem que ser para todas as regiões do país. o objetivo dela não pode ser prover compensações para o atraso relativo. O objetivo tem que ser prover instrumentos para as vanguardas emergentes em cada região e criar no Brasil uma dialética de vanguardismos. E essas políticas regionais têm que ser construídas pelas próprias regiões, não impostas de cima para baixo por Brasília. Por exemplo, o Nordeste, que é o beneficiário tradicional da política regional, vive sob tutela federal, intervenção federal permanente. Todas as instituições que organizam a política econômica nordestina são federais. Sudênia, Codevasp, Denox, o Banco do Nordeste. o Nordeste não tem uma única instituição dele. Esse é outro modelo. Nós temos em cada uma dessas regiões, o Brasil tem uma chance para se reinventar. E para isso é que precisamos de um novo modelo de política regional. Em quarto lugar, uma transformação radical na natureza do ensino, da educação brasileira. A nossa educação é como se fosse uma guerra contra os pendores da nossa cultura. É uma tentativa de transformar jovens brasileiros do século XXI em crianças francesas do século XIX. A sua base é um enciclopedismo raso e dogmático. Nós precisamos do nosso país, grande desigual e federativo, reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais em investimentos de qualidade. A qualidade do ensino que um jovem recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. E para isso nós precisamos não só de um sistema de avaliação aluno por aluno, escola por escola, e de mecanismos para redifigir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres na federação, mas precisamos também de uma maneira de intervir, associando os três níveis da federação em órgãos colegiados que possam assumir redes escolares locais que não estão funcionando, que não estão alcançando o patamar mínimo, corrigi-las, atribuir a sua correção aos gestores independentes e devolvê-las consertadas. Senão, nós não vamos afirmar o princípio de que a qualidade da educação que um jovem recebe não pode depender do acaso do lugar onde ele nasce. E o conteúdo, o paradigma educacional, a maneira de ensinar e de aprender? Em primeiro lugar, precisa privilegiar as capacitações analíticas e sintéticas da imaginação. A forma pela qual nós compreendemos o mundo, o mundo natural ou o mundo social, é a imaginação do possível adjacente. Compreender um fenômeno, compreender o que ele pode vir a ser, dadas certas provocações ou intervenções. Se nós não temos uma inteligência transformadora, nós não entendemos, nós apenas citamos o objeto e não compreendemos o objeto. As capacitações intelectuais cruciais são aquelas que nos permitem compreender a transformação. Em segundo lugar, essas capacitações não se adquirem num vácuo de conteúdo, só lidando com o conteúdo. Mas o que importa em matéria de conteúdo não é a abrangência enciclopédica, é a profundidade, o aprofundamento seletivo. Portanto, um ensino focado em temas e em projetos. Em quarto lugar, o contexto social desse ensino precisa ser cooperativo. Não é a justaposição do individualismo e do autoritarismo que caracteriza o ensino tradicional. É o trabalho de equipe entre professores, entre alunos, entre escolas, que é um método da ciência avançada. E em quinto lugar, e esse é a tarefa mais desafiante, a educação tem que ser dialética. Nenhuma matéria deve ser ensinada só uma vez. Cada matéria precisa ser ensinada pelo menos duas vezes de ponto de vista contrastante. Essa é a única maneira de libertar a mente e evitar que os jovens cheguem à universidade condenados a se submeter às ortodoxias da cultura universitária. O sistema universitário é baseado no casamento forçado entre métodos e disciplinas e na confusão entre descobertas empíricas e preconceitos filosóficos. Até nas ciências centrais como a física. Nós precisamos de um ensino básico que seja mais profundo e desafiante do que o ensino universitário. E entregar o jovem à universidade inoculado, imunizado contra o servilismo da alta cultura. a esses quatro eixos da alternativa, eu acrescentaria um quinto. O quinto é a reorganização da política. Nós precisamos ter no Brasil uma democracia de alta energia que não necessite das crises para propiciar as mudanças. Uma democracia que eleve o nível de mobilização popular, de engajamento popular na vida pública, que acelere o passo da política resolvendo os impasses rapidamente e que aproveite o potencial experimentalista do regime federativo. Mas nenhum país na história reforma a sua vida pública ou seu Estado para depois decidir o que fazer com a política reformada ou Estado reconstruído. a reforma da política só ocorre quando precisa ocorrer para permitir o avanço num projeto econômico e social sustentível. Por isso que eu comecei pela descrição do projeto. A reforma da política vem depois, tangida pelo imperativo da transformação. Instituições que elevem o calor da política. não temos que escolher entre uma política institucional e fria e uma política extra ou anti institucional e quente. Nós podemos ter uma política que é quente e institucional ao meio do tempo por essas instituições que mobilizem a cidadania. Em segundo lugar, resolver rapidamente os impasses. Fazer com a política o que Karl Popper recomendou que fizéssemos na ciência. O objetivo é cometer os erros tão rapidamente quanto que seja. Resolver os impasses pelo engajamento do eleitorado geral por plebiscitos e referências abrangentes ou por eleições antecipadas que qualquer um dos dois poderes legislativo ou presidente poderia unilateralmente convocar. Mas essas eleições antecipadas seriam sempre bilaterais para os dois poderes. O poder que inicia que exerce a prerrogativa constitucional de romper o impasse tem que pagar o preço político de correr o risco eleitoral. E terceiro, fazer com que a nossa federação seja reinventada que ela sirva ao propósito do experimentalismo nacional. Enquanto o país avança em um determinado rumo partes do país podem divergir gerando quatro modelos de futuro nacional. E aí vamos ter essa dialética que eu descrevia soluções predominantes e soluções dissidentes. Essa maneira de descobrir o novo o novo precisa ser descoberto concretamente. Esse é o caminho. E esse projeto é o projeto para aquela base com que eu iniciei a minha intervenção. Aquela base da pequena burguesia subjetiva do novo Brasil que deve buscar alternativas à pequena propriedade familiar isolada e arcaica e alternativas à teologia da prosperidade ao individualismo, ao consumismo e ao materialismo. É assim que nós nos levantaremos ao primeiro plano do mundo por esse ato de rebeldia e de imaginação. e agora eu quero concluir essa intervenção voltando no final ao tema da grandeza e da cultura. na história moderna há um tema que o pensamento social em geral não reconhece. O pensamento social reconhece o tema da subjugação que é o tema da desigualdade e o tema da desilinião e se preocupa em como as sociedades contemporâneas complexas e diferenciadas podem gerar coesão social. Mas há um terceiro tema e é nesse terceiro tema que eu quero focar agora. O terceiro tema é o tema da frieza. No Brasil como em muitas sociedades da história da humanidade a forma tradicional de vida social era combinar em cada relação um elemento de troca um elemento de desigualdade e um elemento de afeto. Era a sentimentalização das trocas desiguais. Isso existiu em todas as sociedades escravocratas e na nossa. A escravidão era defendida como uma grande família feliz em princípio. Essa foi a ideia da sociedade tradicional. As sociedades modernas então dissolveram esse complexo que misturava troca poder e afeição. A troca foi para o mercado o poder para a política para a democracia e a afeição para a família. E aí veio a ideia de que quando a sociedade se liberta se emancipa dessa forma ela se torna fria. Talleyrand disse quem não viveu antes da revolução não conhece a doçura da vida. Então as sociedades modernas ao se tornarem livres se tornaram frias. O filósofo Schopenhauer em sua obra prima descreve a situação da humanidade da seguinte forma. são os portos-pios que na noite fria para se sentarem se juntam e aí se espetam quando se juntam. E aí se afastam e aí quando se afastam se tornam frios de novo. Então ficam andando para cá e para lá até que encontram um ponto médio de proximidade e calor relativo. Espaço intermediário. e até é o destino das sociedades modernas de ficar nessa frieza relativa como a condição da emancipação. Madame de Stahl no início do século XIX disse que uma característica dessas sociedades modernas era nos roubar a solidão sem nos assegurar a companhia. E que é uma outra maneira de escrever a mesma coisa. Agora eu quero dizer o seguinte o Brasil não quer isso. O Brasil não quer estar na situação dos porcos-pinhos de Schopenhauer ou das sociedades descritas por Madame de Stahl. O sonho do Brasil é ser uma sociedade ao mesmo tempo livre e calorosa. e esta é uma tarefa que parece impossível para a humanidade. Mas o Brasil quer insistir nessa tarefa e deve insistir. Qual é a fonte do calor? A fonte tradicional do calor imaginada por exemplo pelo confucionismo na China é a irradiação do afeto familiar. é que a sociedade toda adquira características das relações familiares. Eu acho que a verdadeira fonte do calor é a imaginação. É a energia. Não é o acesso familiar. E que as instituições podem encarnar essa energia que provém da imaginação. nós podemos acender um grande fogo na nossa vida econômica e política de experimentalismo e esse experimentalismo econômico e político é que vai nos acalorar. Essa é a solução. E esse também é a alternativa que nós devemos oferecer as opções espirituais daquela pequena burguesia subjetiva para lhes tirar do individualismo, do consumismo e do materialismo. Nesta base, o Brasil pode reencontrar o caminho da grandeza. Levado nas asas da imaginação, a matéria-prima é a vitalidade, mas a vitalidade precisa de uma aliada, aliada da vitalidade é a imaginação. E o casamento entre a vitalidade e a imaginação, sobretudo a imaginação institucional, é a grandeza. Grandeza! 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 Aplausos! 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 Peraí, peraí, turma! Vamos abrir para perguntas, o professor Mangabeira topa algumas perguntas. Então, vamos lá, daquele jeito bem puqueando, levanta a mão aí, já temos um aqui, quem mais aí? Boa! então, primeiro você, só vou pedir para se anunciar primeiro e depois fazer a pergunta. Pode, será que a gente tem um microfone? Acho que não, né? Não tem, né? Então, levanta e pode fazer a pergunta mesmo, tá bom? É, dá para ir ali? Consegue? É, eu faço daqui, por favor. Obrigado. Bom dia, professor, uma honra ouvi-lo pessoalmente. Eu sou um brasileiro de 55 anos. Eu sou brasileiro de 55 anos, eu sou bem diferente dessa sala. Eu vivi desde os 18, os 20, o que essa geração construiu. Eu queria entender do senhor o seguinte, como que a gente faz para enfrentar o medo que a sociedade tem de avançar? Eu acho o seguinte, isso é um tema, é um tema muito interessante, não? Porque a posição básica dos progressistas no século XX é aquilo que chamamos a social democracia. A social democracia esvaziada pelo impacto, o ataque neoliberal vira o que chamamos o social liberalismo. e retrocede a sua última linha de defesa, que é um alto nível de direitos sociais, paradoxalmente, financiado pela tributação regressiva do consumo. É isso que temos na Europa, nas social democracias europeias. O grande tema da social democracia é o resguardo do cidadão ou do trabalhador individual contra a insegurança econômica. É um remédio contra o medo, como o senhor disse. É um porto seguro que a social democracia quer oferecer ao indivíduo diante dessa selvageria arriscada do mercado. a base dessa intervenção que eu fiz aqui agora é que isso não basta. Que o objetivo não deve ser disponibilizar um porto seguro contra o medo, o mantido contra o medo. Deve ser duplo. O indivíduo tem que ter aquele porto seguro, mas a sociedade tem que ser aberta à aventura, ao conflito, às alternativas. E esse foi o ponto forte da direita na história moderna. Porque eu observo o seguinte, na política quem domina a agenda é sempre quem encarna a ideia da construção, da inovação, de novo, da aventura. Não é o outro que vem e diz eu vou dar uma cara humana ao que você e a direita fez. E essa é a posição dos progressistas predominantes do mundo. Quem são eles? Eles são os humanizadores do inevitável. Então, a tarefa não é apenas dar esse porto seguro contra o medo. A tarefa é organizar a tempestade. É como outra maneira de entender isso é a relação entre os pais e o filho. Os pais dizem ao filho você tem uma posição incondicional no meu amor. Agora saia e levante uma tempestade no mundo. Essa tem que ser a relação do Estado democrático com o indivíduo. O Estado deve garantir o indivíduo contra o risco radical oferecer antídulos ao medo mas o Estado deve insistir na aventura no experimento e isso é que é apropriado ao Brasil. Posso complementar? Sim. O senhor quando olha hoje para a política brasileira aonde que o senhor vê a interlocução possível ou seja quem seriam as vozes capazes hoje de promover o diálogo entre a vanguarda e a retaguarda? Eu não vejo forças políticas constituídas no país que representem essa alternativa mas o que eu acho é que o Brasil é um país singularmente disponível a mensagens. Eu andei o país todo conversei com gente de todas as classes no interior e no interior do interior de todos os estados do Brasil e olha que eu sou um monstro duro de roer eu sou difícil porque eu não falando com sotaque de estrangeiro andando com roupa preta as pessoas me perguntavam na rua o senhor é um pastor evangélico e apesar de todas essas dificuldades eles querem eles estão disponíveis há um viés favorável ao outsider não contrário ao outsider então eu acho que o país não é o obstáculo o país está aberto e nós temos que ir atrás professor queria primeiro parabenizá-lo pela sua palestra o senhor citou meu nome é Tárcio Papa eu tenho 79 anos sou aluno da PUC do curso de direito do sétimo semestre obrigado a pergunta é como elevar o padrão a ética da política brasileira jogando o país nessa agenda de 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 então em um ambiente em que a política é sobre trivial as pessoas se desviam eu acho que a verdadeira purificação da política ocorre pela intensificação da política e a volta da política as questões básicas aí aparece gente que o senhor não imaginava que eles tiam o Brasil está cheio de gente séria que quer participar mas a agenda da política é uma agenda que desestimula porque veja na política agora do PT é uma política de cooptação cooptação dos pobres cooptação dos financistas cada um recebe um pedaço os ministros da defesa entendem que a tarefa do ministro da defesa é aplacar os militares e não defender o Brasil e assim por diante então o ambiente é um ambiente de cooptação a cooptação é um passo a um passo da cooptação como o povo brasileiro corretamente entende a cooptação a cooptação é uma pré-corrupção e aí todo mundo que entra naquilo vai para baixo todo mundo fica maculado pelo mesmo ambiente você tem que aparecer na esquina e dizer não o tema não é aquele o tema é esse esse tema aqui sobre o qual eu falei hoje e aí chama o sério os inflamados os ardorosos eles estão aí eles existem no país são eles que vão purificar o ambiente muito obrigado sim O papel deles é liderar uma rebeldia nacional. Por isso que eu falei numa contra-elite. Nós temos essa... No Brasil, todo mundo que fracassa como produtor pode continuar a prosperar como financista. E o Estado brasileiro assegurando juros. Então, isso tem que acabar. E a verdadeira elite econômica é aquela que cuida da renovação da produção. O parque industrial do Brasil é um parque industrial antiquado. Como eu dizia, é aquele velho atalho que está diminuindo de tamanho e sumindo. Não funciona mais como atalho. Então, nós temos que transformar esse parque industrial no paradigma da nova indústria e, ao mesmo tempo, aproximar a maioria da economia brasileira da vanguarda. Usando esses instrumentos que o Estado brasileiro tem. A economia tem que ser... A economia não é para agradar os financistas, a condução da economia. Como eu dizia, nós precisamos de um escudo fiscal dessa rebeldia nacional. Por isso que, a curto prazo, temos que fazer coisas como exigir a elevação da poupança privada e pública que superficialmente se assemelham à agenda da ortodoxia. Mas o propósito é exatamente o oposto. O propósito é defender aquela alternativa econômica nas etapas iniciais em que é frágil. para que não tenha que ficar ajoelhado no altar das finanças. É proteger a rebeldia nacional nas suas primeiras etapas. Obrigado. 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 São Paulo. A alternativa tem que vir fora da política judicial. Em São Paulo, havia a ideia de que a política moderna do país era o PT e o PSDB. Os tucanos e o PT representavam o moderno na política, supostamente. O PSDB acabou. Liga agora a Globo News, que você vai ver lá todos os comentaristas repetindo o discurso do PT. O PSDB renasceu no PT. E qual é a proposta? A proposta é açucarar essa realidade. Não falam o que é a realidade. A realidade é que não há projeto produtivo. O projeto produtivo é o seguinte, é colocar soja não transformada e navio e minério de ferro não transformado no navio. Mandar o navio para a China e receber de volta da China todos os produtos da inteligência humana. Nós tiramos o negócio do buraco da terra, passamos para lá. E eles mandam de volta tudo que o engenho humano criou. É um péssimo negócio para o Brasil. É uma troca infernal que nos condena. Ajuda a curto prazo, ajuda a evitar uma grande crise, como eu dizia. Mas isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. Se nós tivéssemos que enfrentar, por conta dessa política de abdicação nacional, uma grande crise, seria melhor. Porque aí teríamos que ficar sérios e tomar outro rumo. Mas nós não enfrentamos. Então, esse é o quadro. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todas, a todos, a todes. Bom dia, professor. Já para fazer uma provocação, que é bem por aí que eu vou. Professor Mangabeira, acompanho sua atividade extraordinária e quero dizer que, como professora dessa universidade, há mais de 50 anos, professora da área de filosofia do direito e há quase 10 anos de uma optativa que vai se transformar o ano que vem em disciplina de mestrado sobre direito, gênero e igualdade. Eu quero dizer que tudo o que o senhor falou enquanto projeto para o Brasil, eu poderia assinar embaixo. O que só quero compartilhar e que um ou outro que me precedeu trouxe, a gente tem uma certa angústia, professor, porque a gente está tão longe disso, tão longe de tudo isso que você falou. E o que eu fiquei muito feliz é de saber que você esteve viajando o Brasil inteiro. A minha proposta é que faça isso todos os anos, ou cada semestre, sabe? Em todas as universidades, mas não só nas universidades, certo? Em espaços de cabeças e de pessoas que tenham essa vontade, e achei muito lindo e poético, colocar a questão da imaginação. Então, como é que você falou? A questão não foi da libido, isso eu que sou um pouco psicanalista também, mas o que eu quero mostrar, da energia, a energia e a imaginação. Então, esse seu convite, a imaginação de todas e todas e todos, que estão aqui na faculdade, não para se informar apenas, mas fundamentalmente para se formar. E o senhor, dentro da sua fala, que eu não posso aqui resumir, mas toca aspectos notáveis, inclusive ética esteve presente. E eu quero dizer que, nesses 50 anos, um dos grandes esforços meus foi nessa linha. Mas eu quero, então, além de louvar magnificamente tudo o que falou, existiu um pequeno ponto que eu fiquei preocupada. Diz respeito à cultura. Eu quero dizer que a nossa história latino-americana e brasileira, fruto de escravização, é uma história, repetindo uma expressão que o senhor usou e que eu gosto muito, uma história dura de roer. O senhor disse que o senhor é duro de roer. É dura de roer a nossa história. Agora, não adianta a gente chorar a nossa história, ter vergonha da nossa história. Nós temos que saber, temos, sim, o peso dessa história que nos deve empurrar para ter mais força ainda, para transformar. E aí eu quero chegar a um ponto, professor. Esse peso da nossa história, nos N aspectos todos que o senhor já mencionou, mas eu quero dizer, na questão da cultura, e quero trazer aqui a questão que me pareceu, salvo engano meu, que foi um pouco desprestigiada, é a questão identitária. Professor, eu tenho lido, porque minha obrigação, já que coordeno uma cadeira de introdução do direito de gênero, lido com o tema identitário, eu tenho obrigação de saber que houve uma cooptação. Sempre falo com meus alunos e alunas. Houve uma cooptação, de fato, pelo sistema, pelas classes dominantes do mundo, do tema identitário, de forma a apagar o tema que o senhor trouxe aqui. E é por isso que nas minhas aulas eu chamo a atenção. Vamos tratar gênero, mas vamos tratar gênero, raça, classe. Mas o que está aparecendo aí? Não interligado. Mas na história do Brasil, raça, por exemplo, é de uma tal maneira ligada à pobreza, à nossa colonização, à nossa escravização. Não é verdade? Então, é por isso que eu digo, temos, sim, eu agradeço o senhor ter colocado o tema identitário e que a gente realmente deixe muito claro e não nos enganemos, mas que tenhamos claro o quanto as grandes empresas e financiadoras e tudo mais cooptaram esse tema. E eu entendo, para apagar o nosso tema de raiz, que é a pobreza, que é a desigualdade. Então, eu agradeço o que o senhor falou em termos econômicos, políticos, mas entendi que precisava trazer aqui esse aspecto e gostaria também de escutá-lo a respeito. Eu quero... Como a senhora falou na cultura, eu quero me descrever uma experiência minha lá em Harvard, ao longo desses anos em que eu ensino lá. Está funcionando isso? e que tem a ver com a relação entre cultura e rebeldia, que é um dos grandes temas aqui da nossa discussão. Sim. Eu, há décadas, eu vejo chegarem em Harvard ou MIT estudantes brasileiros de classe média para fazer o doutorado em economia em Harvard. Então, essas pessoas vêm, às vezes, os mais brilhantes com a ideia de que vão escrever uma quesia de doutorado criticando, atacando e substituindo a teoria econômica neofágica. E, com isso, vão criticar, vão ser alternativas. Vêm para serem pensadores. Eles chegam lá e falam com seus orientadores. O orientador não tem a menor ideia do que eles estão falando. Então, não é que o orientador seja hostil a eles ou queira impedir eles de fazerem isso. Mas o orientador não tem como ajudá-los, não sabe nada. O economista típico, professor de economia no Estado, não conhece a história da teoria econômica, não conhece a história, não tem filosofia, nada. Então, não conseguem ajudar. O sujeito vem do Brasil, de uma educação em que ele não tem a base filosófica ou em teoria social que lhe permita executar aquele projeto. Então, ele acaba abdicando do projeto que lhe trouxe a Harvard e o MIT. E ele acaba escrevendo uma tese que, em vez de oferecer alternativa àquilo que ele propôs, apenas aplica um instrumental teórico dominante a um aspecto da realidade brasileira. Por exemplo, a hiperinflação no Brasil, vista do ângulo da teoria monetária e ortodoxa. Essa pessoa que abdicou tem uma experiência íntima de malouro, de fracasso. e ela começa a pensar assim, eu não vou ser o pensador que eu imaginava ser, mas pelo menos eu não vou ser pobre, porque no Brasil a classe média não é nada. Então, eu, Rousseau disse, eles não conseguiram ser homens, portanto decidiram ser ricos. então essa é a reflexão desse cara. Esse cara, então, escreve essa tese que representa, que é a encarnação de malouro e aí ele volta ao Brasil para trabalhar no Banco Central. Porque na grande maioria dos países, os banqueiros centrais são pessoas com um passado brilhante. No Brasil eu sou pessoas com futuro. Então, eles vão trabalhar no Banco Central e do Banco Central vão pular para o mercado de milagre. E começar a enriquecer. Essas são as pessoas que conduziram o nosso país na gente para a galera. E toda a orientação pessoal existencial delas é baseada nesse fracasso anterior que propuseram a ser uma coisa e não puderam ser uma compensação para uma louva. E essas pessoas conduzem o Brasil. É isso que tem que mudar. Não basta mudar programaticamente. As pessoas, os indivíduos, os agentes individuais, têm que ter um outro sentimento de ser possibilidade para que servam a essa cruzada de rebeldia nação. Essa é a missão da cultura. A missão do culturo é pôr a imaginação a serviço da rebeldia. E não só na organização do país, mas na condução da vida dos indivíduos. professor, mais uma vez, maravilhada com a sua resposta, mas um pouquinho triste, porque o senhor não tocou na questão dos direitos das mulheres, da questão da raça, da questão LGBTQIA+, não vale fugir. Eu quero ver essas questões como vinculadas às questões de estrutura e não usadas como costumeiramente são usadas no Brasil, como fuga. É, cooptação, está vendo muita cooptação. Como fuga, fuga, fuga da realidade. O Brasil não é os Estados Unidos. Então, por exemplo, sabem que as políticas de ação afirmativa, agora imitadas dos Estados Unidos e do Brasil, nos Estados Unidos nunca são descritas como políticas de cotas. No Brasil são descritas como políticas de cotas. Só os inimigos delas que as descrevem como políticas de cotas. É verdade, é uma bobagem. É isso que se chama cota. É constitucional nos Estados Unidos. Se a cota é inconstitucional, então, se a Suprema Corte agora, nos Estados Unidos, vier a invalidar as políticas de ação afirmativa, será dizendo que essas políticas são políticas de cotas. Políticas de cotas é para uma sociedade de castas, como a Índia. Na Índia, tem políticas de cotas. Nos Estados Unidos, não pode ter a política de cotas. Então, nós imitamos o projeto americano, mas de uma forma confusa, porque adotamos o vocabulário oposto aos americanos. Isso indica a nossa confusão. Então, os americanos têm um one-drop rule, têm um sangue de negro. Nos Estados Unidos, é negro. Então, eu sou negro, por exemplo, sou índio, porque eu tenho bastante sangue indígena e sangue negro. Nos Estados Unidos, isso conta como eu sou negro. Agora, adotar isso, adotar a sistemática americana, na realidade brasileira, da miscigenação, é um absurdo isso. Então, nós temos que construir uma maneira de tratar dos direitos dessas minorias. E, no caso das mulheres, não é minoria, é maioria. E nem da raça negra no Brasil não é minoria. Se forem... É maioria. Por um critério amplo. É. Que junte os fatores em vez de separá-los. Então, os americanos trataram o problema racial como uma preliminar separada dos problemas de classe e estrutura. Nós não deveríamos seguir esse exemplo. E nós estamos permitindo essa americanização do nosso discurso político. É um erro trágico para o Brasil. Esse é o ponto da discurso. Perfeito. Obrigado. Eu não vou aqui ficar polemizando. Eu só queria uma última observação. Eu não entendi bem a questão. Quotas, eu não acho simpática essa expressão. Mas medidas afirmativas, e não por ser macaquinha de auditório de americano, porque exatamente, sempre fui muito rebelde e crítica, muito especialmente aos Estados Unidos. Mas eu tenho uma experiência de Nações Unidas, de ONU, inclusive de presidência e de comitês importantes da ONU. E o que eu quero dizer, lá nos grandes tratados internacionais de direitos humanos, como a Convenção da Mulher, e o Comitê CEDOR foi onde eu estive 12 anos e presidi, nós temos no artigo 4º as medidas afirmativas, muito nitidamente mencionadas como medidas provisórias. Não é? Mas o que importa é ter políticas de emancipação. Então, se há um grupo social que se encontra em uma situação de exclusão ou subjugação, da qual não consegue escapar pelas formas de ação coletiva que lhes estão disponíveis, o Estado tem que vir ao encontro desses grupos para libertá-los. E aí, o que importa é a realidade da desvantagem, não é a presunção superficial. social. Então, as políticas de ação afirmativa para negros na Universidade Harvard, na minha universidade, por exemplo, são usadas para admitir à universidade príncipes nigerianos. Quer dizer, a aristocracia africana é a beneficiária das... Isso é loucura. Mas é isso que existe. Muito bom. Muito obrigada. Alguma pergunta a mais? Acho que o Carlos tinha uma. Cadê o Carlos? O Carlos. Carlos? Não? Tem uma pergunta. Vamos fazer uma última ali, aí o Carlos encerra. e fechamos com chave de ouro. O senhor pode ficar com a gente? Cadê? Obrigado. Primeiro, bom dia, professor Mangabeira. É um grande prazer tê-lo na PUC. Meu nome é Lucas Santoro, sou aluno do primeiro ano de Direito e membro do Centro Acadêmico. eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido de o senhor falou que as elites econômicas que devem liderar a rebeldia nacional. Não é que devem liderar, é que inevitavelmente lideram. O que eu disse é que na história moderna nos últimos 200 anos, todos os processos de ascensão nacional, desde o início do século XIX, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a restauração mesmo no meio do século XIX, depois os tigres asiáticos, depois a China, todos foram liderados por uma elite. Isso não é por escolha minha, que eu acho que devem ser lideradas. Essa é a realidade. As sociedades existentes são sociedades de classes diferenciadas e essa massa popular amorfa embaixo não consegue operar uma transformação sem ter aliados na elite. Eu espero que isso não seja para sempre, mas essa é a realidade agora da humanidade. É por isso que eu disse que a base social de uma alternativa tem que incluir a massa, essa parte nova e predominante da massa que eu chamei pequena burguesia subjetiva e tem que ter um aliado dissidente na elite. Uma parte da elite que rompa com a parte predominante e apele ao apoio popular. É assim que ocorrem as transformações na história. Senão, não mudaria nada. Perfeito. Obrigado. Bom dia. Só agradecer ao professor Mangabeira Unger, agradecer a presença de toda a comunidade estudantil aqui presente, agradecer a presença do professor Vidal Serrano. Foi uma honra esse evento para todos nós. Acredito que a gente sai daqui muito maiores intelectualmente do que entramos. Espero que um dia consiga alcançar 1% do que é a mente do senhor, 1% do que é a mente da professora, que são mentes brilhantes que a gente admira muito e tem muito orgulho de estarem aqui presentes hoje. Só fazer um encerramento mesmo, a gente acha que saímos desse evento com esperança para o futuro, esperança para o Brasil, esperança para os projetos que a gente tem de política, de nacional, acho que isso é muito importante. A gente acaba esquecendo muito, fica muito no campo técnico aqui dentro da faculdade e esquece de um campo macro que existe e é um campo que a gente tem que dar atenção, a gente não pode perder a atenção dele. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo que veio aqui, que estava presente, em nome do Centro Acadêmico, em nome da gestão Alvorecer, e é isso, muito obrigado a todos. Obrigado. Tem QR Code no final para pegar horas, está bom, pessoal? Acho que a minha filha conhece a senhora, a Fernanda Papa. Ah, claro! Eu sou muito obrigada. Vamos tirar aqui uma foto. Só dar um parabéns para a senhora, porque a senhora fez um questionamento que eu queria fazer. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Olha, dá um beijo para ela. Sílvia, Sílvia Pimentel. Oi, querida. E o celular está fora. Agora lá, agora lá, uma última. Ó, ae. Ah, ó, logo, logo. Ah, ộra aí. É. Obrigada. Obrigada, cara. Obrigado.